Vamos as mozinhas, parceiras, porque agora oficialmente navegando, e agora aqui com as duas mozinhas. Não, 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 não. Nossa, ou seja, era 1777, não tinha Facebook, Messenger, Twitter, Patim, Luciana. Como opinam que usaram os adeiros estrangeiros para se passar por aqui? Uma vez que é uma isla, podemos ir em qualquer lugar. Dona Vera? E agora você quer?